Para marcar a maior ação de vendas da Zona Sul, a MRV vai abrir as portas da sua própria sede. Open House MRV. Apenas um dia. Só com imóveis prontos para morar no Simon, Buritis e Nova Lima. Venha negociar direto com a construtora e garantir seu desconto real. Open House MRV. Só neste sábado. Só na MRV. Avenida Mário Werneck 621. A partir das 9 horas. 4 mil e 4, 9 mil. 5 mil e 4, 9 mil.